Oi meninas, nosso tema de hoje eu acho que é um dos mais requisitados, um dos mais solicitados por vocês mesmas, tá? Através dos e-mails, perguntas e etc. Hoje nós vamos falar a respeito de orgasmos, certinho? Então esse vídeo ele vai ser um vídeo bem instrutivo a fim de que eu consiga tirar aí várias dúvidas que vocês têm. Então nós vamos falar a respeito de quatro tipos de orgasmos, existem mais de quatro mas eu vou falar a respeito dos quatro principais que são aqueles que causam mais dúvidas. Tem muitas mulheres que perguntam assim Ah, eu tenho dúvida, eu não sei se eu tenho, se eu não tenho, se eu já tive, se eu não tive. A resposta que eu sempre dou é se você já teve, você vai saber que já teve, tá? E outro dia eu recebi um e-mail que eu fiquei muito, muito chateada de uma menina que falou bem assim, ah, o meu namorado disse que a ex-namorada dele tinha muitos orgasmos vaginais e que eu não consigo ter e isso me deixou muito chateada. Será que ela é melhor do que eu ou não? Então vamos lá meninas, é o seguinte, existem alguns tipos de orgasmo. Nós vamos falar a respeito do primeiro que é o mais comum, que é o orgasmo clitoriano ou clitoridiano, que é aquele orgasmo que nós sentimos quando o clitóris é estimulado. Depois nós temos o orgasmo vaginal. Então é preciso que vocês entendam que são duas coisas distintas. O orgasmo clitoriano, estimulação externa. O orgasmo vaginal, a gente tem um estímulo estímulo interno, tá? E os homens também têm essa dúvida e acham que o orgasmo é só quando tá tendo penetração e não é absurdamente negativo esse pensamento, esse tipo de pensamento. É pura falta de informação, tá bom? Então, clitoriano externo. O estímulo, o orgasmo vaginal é quando tem um estímulo mesmo por penetração e a gente tem outros dois tipos de orgasmos, que também são bastante comuns, que é o orgasmo simultâneo e aí mulherada, vamos dar uma desencanada nesse momento? Porque a mulher acha que o orgasmo só vai ser bom se acontecer ao mesmo tempo, que o parceiro... Para com isso, o orgasmo é bom de qualquer jeito, filha. Acontecendo antes, ao mesmo tempo, depois, não interessa. O importante aí é ele acontecer, tá joia? E olha, ter orgasmo simultâneo é bem complicado, é bem difícil, porque tu raciocina aqui comigo, aquilo exige um esforço. Aquilo que eu falo é o ato sexual, né? Exige um esforço aí muito grande do homem. Ah, mentira, mentira? Experimenta você ficar ali 10 minutos, 5 minutos, 8, 15 minutos em posição de flexão, fazendo... A gente não aguenta ficar nem 5 minutos, sobe, desce, sobe, desce, que as coxas tudinho dói. Aí o pobre do homem tem que ficar naquele ato sexual, naquela frequência respiratória intensa, né? Ainda tem que ficar controlando ali mentalmente. Segura, 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 segura. Não vai ainda, não vai ainda, espera a mulher, né? No caso dos bons parceiros, lógico, né, gente? E a mulher ainda fica dando assim, ó, motivos verbais. Vai, 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 vai. Não, para, 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 agora, 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 não, para, não, para, não, para, se você parar, eu te mato, eu te mato, eu te mato. Então, o homem quer dizer, tadinho dos bichinhos, gente, eles ainda ficam confusos, né? Ainda quer que seja simultâneo. Então, relaxa, tá certo? Tenha o seu, depois deixa ele ter o dele. No caso dos homens que estiverem assistíveis, o seu, pô, ajuda a mulher a chegar até aí, até o orgasmo, tá, jóia? Com estímulo oral, com estímulo com as mãos, com brinquedinhos, com o que quer que seja. Veja, mas é justo que os dois se divirtam e que os dois tenham aí o seu. E o outro tipo de orgasmo é o, são as mulheres que são multiorgásmicas. Ou seja, tem vários orgasmos em uma relação. Então, geralmente são mulheres que têm uma facilidade bem maior para isso. Essa facilidade, ela pode ser uma facilidade hormonal. Ela pode ser uma facilidade também que a gente adquire através da prática dos exercícios de pompoarismo. Porque eu canso de falar para vocês que é a melhor coisa que a mulher pode fazer na vida, tá, certo? Seja para a saúde, seja para orgasmo, seja para ser melhor do que as outras. Pompoarismo é tudo de bom na nossa vida. Então, o que que falamos sobre os quatro tipos de orgasmo? Mas eles não são únicos, tá? Tem pessoas assim, principalmente os meninos na puberdade, na adolescência, as meninas também. Tem orgasmos quando estão sonhando e acordam com aquilo ali. A gente, quando é mulher, assim, muitas vezes a gente está lendo um livro, vendo uma cena, lendo um conto mais excitante. Basta você fechar os olhinhos, se tocar um pouquinho e pá, atinge o orgasmo. Existem orgasmos causados por uma estimulação nos mamilos. Então, existem vários tipos de orgasmos. E aí você fica assim, ai, meu Deus, existe tanto tipo e eu não tenho nenhum, né? Então, o primeiro bloqueio para que um orgasmo aconteça é o bloqueio mental. Então, a frase que eu sempre digo para vocês, e eu já falei em algum outro vídeo aqui no blog antes, a respeito da questão hormonal, saúde, então dá uma procuradinha, é a frase da sua vida a partir de hoje. Mulher, presta atenção nisso. Relaxa e goza, ok? Então, meus amores, esse videozinho, eu sei que ele foi curtinho, mas ele era só para ser um vídeo esclarecedor. Logicamente que existem vários outros milhões de dúvidas, vários outros mitos, vários outros questionamentos que vocês têm a respeito de orgasmos. Mas eu não consigo falar sobre tudo aí num vídeo só, não é verdade? Então, se cadastra no nosso blog, no Mulheres Bem Resolvidas, porque lá tem vários textos também para poderem te ajudar, tá joia? E uma vez você lá cadastrada, toda vez que a gente tiver conteúdo, eu mando e-mails exclusivos para a minha listinha de lá, tá certo? Então, não deixa de se cadastrar. Curtam esse vídeo, compartilhem com as amigas de vocês, com os amigos de vocês, com os parceiros de vocês, para que todo mundo finalmente consiga compreender essas questões todas do orgasmo, tá joia? Continue mandando perguntas para a gente, continue mandando seus e-mails, suas dúvidas, e eu faço questão de responder tudo à medida do possível, tá certo? Um super beijo para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!